Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. O evento tem início a partir de amanhã e segue até o dia 3 de agosto. Quem faz o convite é a pianista, fundadora e diretora do musical Virtuose, Ana Lúcia Altino. Estou aqui mais uma vez para convidar vocês para o nosso 14º Festival Virtuose de Gravatar, que se realiza agora a partir do dia 30 de julho, às 7h30, na Igreja Matriz de Santana. O festival vai até o dia 3 de agosto. Nós teremos cinco concertos, sempre às 7h30, na Igreja Matriz. Vamos abrir o festival com a Orquestra Jovem de Pernambuco, tendo como solistas Rafael Altino, Viola, Leonardo Altino e Violoncelo. Os dois farão o programa Vivaldi e Piazzolla. Aliás, bem único, porque as obras foram escritas para violino e vocês vão ouvir interpretadas na Viola e no Violoncelo. Vamos ter o Luiz Felipe de Oliveira, o pianista gravataense Anacria do Virtuose, que está presente em sempre dos nossos festivais. Adam Marek, o violonista eslovaco, que faz um programa com obras da Eslováquia, compositor brasileiro João Pernambuco e encerra com Piazzolla, com a participação de Rafael Altino na Viola. No dia, isso é dia 1º de agosto. No dia 2º de agosto, vamos ter um recital de música de câmara com a família Altino, que seja Leonardo, sua esposa Sorian Park, que é violinista coreana, vive nos Estados Unidos já há bastante tempo, o Rafael Altino e eu no piano. E no dia 3º nós temos também um programa de música de câmara, mas vamos, depois de um certo tempo, encerrar com duas ou três peças bem alegres, bem divertidas, inclusive uma que foi escrita especialmente para mim, intitulada Ana 80, porque eu estou comemorando meus 80 anos e escolhi gravata para fazer comemoração. Meu aniversário é dia 5, o último concerto é dia 3. E aí vou colocar todos os membros da nossa família que estão aqui em Recife, ou seja, 17 no palco, tocando uma peça escrita por Marcilio Nofre, Ana 80. Espero ver todos vocês lá. Ouvimos Ana Lúcia Altino, pianista, fundadora e diretora do Musical Virtuose, que trouxe a programação da 14ª edição do Festival Virtuose em Gravatá, que será realizado na Igreja da Matriz de Santa Ana, de forma gratuita. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.